O que é a Gafisa? É realmente uma empresa nacional, estamos em praticamente todos os estados, com sete sedes separadas pelo Brasil, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, que pega todo o Nordeste, Centro-Oeste, Brasília. E isso é uma valorização do profissional e das empresas que acreditam no país. Eu acho que essa é uma diferença fundamental. A gente acredita de levar e de aprender em cada uma das regiões. Eu acho que isso é importante. O conhecimento tem que fluir pelo Brasil. A construção civil sempre foi bastante desenvolvida aqui no nosso país, mas ela era muito regional. E a gente tem que aprender no Nordeste, no Sul, assim como a gente pode levar esse setor de desenvolvimento. Para o ano agora de 2011, a principal estratégia nossa é realmente se solidificar com uma empresa nacional, manter esse ritmo de expansão, crescer em todas as praças, que é uma dificuldade. Aprendemos bastante, como eu falei. Desenvolver um produto novo em São Luís do Maranhão é diferente de desenvolver em Porto Alegre. E a gente tem essa experiência, tem essa expertise, então a gente vai continuar crescendo em todas as regiões que a gente está presente.